Música 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 Uh, bravo Muito bem Esse foi lindo Pena que tem a papada so rádio Veio um novo Ficou positiva. O que é que gosta de sua amarelo? É só para mim. Ficou a hora e para a sala quando estiver ligado, пробuindo? Se essa é uma da escola, eu já era muito bom. Uhhh. 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 Um braço! Muito bem! Esse foi lindo! Pena que tem a maçada tão rápida! Bem-vindo o outro! Que ceio! Que favor da ceia! Isso é parado o tempo todo! Ei moças, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais, boba! Como se desiste outra coisa que você está fazendo? Estão se contendendo a vida! Que vida? Só tem uma parede aí? O que está se parando? Lá vem o outro! Bravo! Bravo! Lindo! Ora, isso é uma sombra! Você deveria... Essa parte já entra? Essa parte já entra? Entra! Tadinha! Vamos dar um jeito em você! Calma, amiga! Eu estava brincando! Você também! Acordou mais com a luz? Vamos! Vamos, amiga! Abre um pouco devagar! E aproveita para ver que tudo existe aqui fora! Oh! Nossa! Eu não sabia que isso fosse tão feio! Do que eu havia em uma caverna! Eu não sabia nada! Não sabia! Não sabia muito o que estava fazendo! Nossa! Muito melhor que a gente saiu daqui! Eu também, Tamara! Olha isso aqui! Olha a fala daquela criatura! O que que é isso é? Ele fez cola! Olha isso aqui! Pessoa, não dá conta! Pessoa, não dá conta! O problema é que eu tenho nem que eu tenho feito! Olha aqui! Não! Vê se tem condição! Olha! Chega mais perto! Chega mais perto! Chega mais perto! Você está todo... Acabado! Por便o! Bem... uwi! meine conflicting王 pra entregar... Fiz? Eu não te chamo de dinho! U sankancuräh.. Acabado? E nunca loarrou... هم çekamão! A gente já viajou... E meu melhorou! dormeiro ramadão... Eu que lheивать pelo cachê... Já faz! Associarlima, A palco a espada A palco a espada É, tá! Quem tu quer tá chegando e quer fazer pulmão? É, 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 é! Dile que tu tá bom! Dile que tu não tá aí! Pessoa pra ele! Quero me verá, eu tô dando pra chegar no meu coração, no meu coração. Me dá isso pra ele, sabe? É, eu tô fazendo meu celular! Mas eu sou mais amor! Porque com a gente, eu sou mais amor! Mas eu tô fazendo, eu tô fazendo pra chegar! Então eu deixei voltar que me roubou pra lá! E eu deixei voltar! Sujou! A polícia poderá ser a lua, o cachorro da palácio do país. Essa é uma gasta, uma vagabunda. Eu não digo porque era uma vaga vaga. Marevilla, tem que chamar de milha, Marevilla, uh, uh, uh. Marevilla, tem que chamar de milha, Marevilla, Marevilla, uh, 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 uh. A paz, 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 a paz. Se a paz, a paz, a paz. B marevilla, tem que chamar de milha, Fic Почему, o truque, si. Quando vaiiste na mina, Cada um, ele está a limpeca. Obrigado.